Bom, o tema da palestra hoje é falar um pouco sobre os principais problemas estruturais, principalmente em instalações de componentes. É um tema muito interessante que a gente tem observado crescente problemas encontrados em instalações, principalmente decorrente à mal construção, à mal execução do projeto. Só para exemplificar a questão de conceito, que as instalações compostivas surgiram como uma alternativa principalmente para produtores de leite e também o grande interesse por esse tipo de instalação é por ela permitir um maior conforto, um aumento na produção de leite e, consequentemente, também um maior incremento nos lucros dos produtores. É um sistema que ele caracteriza por ser um sistema de confinamento que possui uma grande área de cama livre e essa grande área de cama é coberta normalmente por material orgânico, normalmente serragem ou maravalha de madeira. Nessa área de cama, desde que seguida alguns critérios de manejo, pode ocorrer, então, iniciar o processo de compostagem. E esse processo de compostagem, ele baseia-se na degradação da matéria orgânica por micro-organismos. Então, também uma questão de histórico, desde o surgimento do composto de barnes, lá em 2001, nos Estados Unidos, tem-se observado um grande crescimento de pessoas interessadas pelo sistema, onde há um relato da presença desse tipo de instalação em vários países. No Brasil, também o sistema foi implantado em 2012, na fazenda Santa Andréa, onde atualmente vem sendo observada a construção desse tipo de instalação em diversas regiões do país, com destaque principalmente na região sudeste, sul e centro-oeste. Então, devido ao crescente interesse pelo sistema, tem-se observado, nos últimos anos, um aumento na construção desse tipo de instalação. Só que, entretanto, na maioria dos casos, são construções sem projetos, que apresentam, tem apresentado diversos problemas estruturais. Como é um sistema novo, pouca informação tem a disposição para auxiliar, principalmente na construção dessa edificação, principalmente informações em português. Além disso, também tem sido observado que poucos profissionais são habilitados, têm conhecimento técnico adequado, para orientar o produtor na construção dessa instalação. Construir um composto de barnes, uma instalação de composto de barnes, para a criação das vacas leiteiras, pode ser um sonho para alguns produtores. Mas, quando alguns pontos não são considerados, essa construção pode se tornar um verdadeiro pesadelo, podendo vir aí e trazer problemas que possam durar durante vários anos, cometendo, então, a segurança dos animais, das pessoas, trazendo prejuízo para o produtor. Alguns critérios relacionados à construção, eles devem ser observados. Então, existem muitos erros que são bem comuns na construção de galpões composto de barnes, seja por falta de conhecimento técnico, na elaboração do projeto, por exemplo, seja na desatenção de quem vai executar essa obra, ou na qualidade dos materiais que serão utilizados na construção. Isso tudo poderá influenciar tanto no controle, na questão do tempo de execução, nos custos finais dessa obra, e esses fatores também vão influenciar diretamente na qualidade final do produto, da edificação e na segurança da construção. No projeto da instalação, elas devem ser baseadas na utilização de normas, existem algumas normas utilizadas para cálculo dessas estruturas, são normas para estrutura de madeira, estrutura de aço, estrutura de concreto, e também pode-se utilizar alguns softwares, alguns programas computacionais para o cálculo desse tipo de estrutura. Essas normas, esses programas, eles utilizam alguns critérios de cálculo para o dimensionamento e segurança das estruturas, e esses critérios de cálculo utilizam alguns coeficientes de segurança que já vêm há muito tempo sendo utilizados no cálculo dessas estruturas. Portanto, conforme tem sido observado ultimamente, com o relato de diversos acidentes, com o colapso das estruturas, não é comum se observar o colapso de instalações com post-bine com a frequência. Então, isso não é normal. Alguma coisa deve estar ocorrendo de forma que venha a afetar a segurança estrutural dessas instalações. é muito comum que produtores assumam toda a responsabilidade pelas obras, dispensando assim a contratação de uma mão de obra profissional. O que acontece, na verdade, é que tem sido observado que as construções de galpões, têm sido observadas construções de galpões sem projetos, simplesmente tem sido concebidas pelo próprio produtor por meio de visita. Então, o produtor faz algumas visitas e algumas propriedades, e ele mesmo elabora o projeto. Ou, então, a elaboração de projetos por profissionais, sem a habilitação para a construção. Isso tem gerado, o que a gente tem visto, vou mostrar mais à frente, alguns problemas estruturais, até mesmo o colapso de toda a estrutura, trazendo, então, o risco para os animais, para as pessoas que ali frequentam. O que ocorre é que, culturalmente, no Brasil, há um pensamento de que projetos elaborados por profissionais custam muito caro. O fato é que não é verdade. Então, a ausência, o que a gente tem que ter em mente é que a ausência de um profissional habilitado na condição da assertividade de um projeto, ele pode ocorrer, então, ocasionar a responsabilização judicial do produtor, além de diversos problemas no momento da construção, como, por exemplo, desperdício de material, aumento de custo na construção, elaboração ou qualidade final da construção, enfim, diversos problemas que podem decorrer do uso ou da falta de um profissional habilitado para a execução e elaboração de um projeto para a construção ou um projeto composto de barra. O projeto, ele representa, a gente pode pensar de uma forma geral, ele representa um percentual muito pequeno, uma obra. Além de trazer economia para o produtor, ele vai garantir, então, a segurança da construção. Então, não justifica hoje a gente pensar no investimento tão grande, que é um galpão composto de barra, por exemplo, e de modo que esse galpão não tenha um projeto confeccionado, feito por um profissional habilitado. De forma geral, a gente tem que entender que as construções rurais, elas são, como é o caso do galpão composto de barra, são atividades que geram um certo impacto social, ambiental, econômico na produção animal. E quando são realizadas sem a supervisão e acompanhamento de um profissional, eles podem encarretar, então, problemas que afetarão a qualidade e a segurança dessa estrutura. Então, por isso que deve ser, esse projeto, essa instalação, essa edificação, ela deve ser acompanhada por meio de um profissional habilitado, que no caso, como é uma construção rural, ela deve ser acompanhada, e no caso, o profissional mais adequado para a construção seria um engenheiro agrícola. Alguns, no geral, de forma geral, em torno de 80% das instalações, das instalações com porto de barra que a gente tem visitado, elas são compostas basicamente por treliça, telha metálica, um piso de concreto, um pilar, pode ser um pilar de madeira, estrutura metálica ou concreto, mureta de alvenaria e sapato isolado. E, ao se projetar, então, essas estruturas, deve-se levar em consideração algumas variáveis que são importantes, são essenciais para a segurança e vida útil das construções. Dentre elas, devemos destacar, por exemplo, o tipo de material que será utilizado, como, por exemplo, madeira, aço, concreto, o tipo de solo onde a construção será construída, também a que se destina esse tipo de construção, a mão de obra utilizada, os equipamentos, dentre outros elementos. Então, todos esses parâmetros, esses elementos, devem ser avaliados para que o produtor não tenha um excesso de gasto, um desperdício material, que a obra seja construída no tempo previsto em projeto, enfim. Dois elementos estruturais, dois elementos que a gente normalmente não observa na construção de um galpão, por falta de conhecimento ou porque o profissional que executou essa construção não utiliza, é o contraventamento e o pórtico transversal, que são estruturas destinadas, então, à ligação dos elementos principais de uma estrutura, com a finalidade, então, de aumentar a rigidez da construção. Então, é muito importante que a presença desses elementos para que aumente a rigidez, então, da identificação, principalmente contra a ação dos ventos. Essas estruturas, então, elas podem ser barras ou cabos de aço para travamento, fazendo com que esse sistema trabalhe de forma tracionada, ao invés de flexão. E, com isso, a rigidez dessa estrutura vai crescer de forma consideravelmente, então, vai aumentar muito a rigidez dessa estrutura se eu utilizo esse tipo de elemento estrutural de forma tracionada. aqui são alguns exemplos de um pequeno galpão onde se utilizou o contraventamento dos pilares na plano de cobertura, também o pórtico. Esse vídeo, ele vai... ele representa justamente isso. Quando eu tenho uma estrutura sem o contraventamento, a gente pode observar que toda a estrutura se move. Quando eu tenho o contraventamento dos pilares, a gente observa que, quando a gente aplica uma força, aumenta a rigidez de movimento dessa estrutura. Então, a chance dessa estrutura ter algum problema estrutural é muito menor. Então, outro elemento que dificilmente tem se observado na construção de galpões com post-parne é a viga baldrame, que nada mais é do que um elemento estrutural de concreto armado que tem a função, então, de distribuir as cargas da edificação para as fundações. Uma característica da viga baldrame é que ela deve acompanhar todo o contorno da construção, ligando justamente os pilares. Isso vai garantir, então, que toda a carga... que os pilares não se movimentam, não se movimentem, e surgindo, então, assim, trincas nas paredes ou outros problemas que possam comprometer a estrutura. O outro problema também decorrente é no momento do manejo. Então, isso aqui seria um manejo da cama, né? Então, isso aqui seria um manejo normal, onde o implemento passa sobre o material da cama. Agora, quando o implemento é introduzido de forma muito profunda na cama, pode ter contato com o solo. É o caso desse produtor, por exemplo. Então, quando tem essa movimentação no solo, ou a recuperação desse solo na cama, pode ocorrer, então, um abalo dos pilares, podendo, então, ocorrer a movimentação, né? Via colapso dessa estrutura. Então, isso é algo que deve ser evitado. Alguns problemas estruturais, normalmente, presentes em galpões... Em galpões, a gente pode observar, por exemplo, algumas trincas, algumas retrações... Perdão, algumas trincas ou fissuras referentes devido a retrações térmicas em alvenaria. Em piso, também, a gente observa. Nos pilares, é muito comum a gente observar, por exemplo, fissura devido à corrosão, principalmente, da armadura. Então, todo esse tipo de anomalia presente na estrutura de concreto, quando aparecerem, devem ser observadas para que esse problema não venha aumentar, danificando a estrutura. Um erro comum, um erro muito comum na construção de galpões é replicar projetos, sendo que, se a gente for considerar que a gente vive num país com dimensões continentais, a gente tem que... E essa dimensão, a gente também há uma grande variação climática ao longo de todo o território nacional, também há uma variação na carga de vento ao longo também de todo o território. Então, com isso, é um erro muito comum, um erro muito grave se replicar um projeto concebido para construir uma região e eu pegar esse projeto e construir esse galpão em outra região diferente. Esse é um exemplo clássico de um produtor que pegou um projeto de Israel e replicou esse projeto no sul da Argentina. Então, a gente pode observar que a qualidade da cama foi o projeto de estar completamente inadequado para as condições climáticas do local. Outro erro comum é relacionado à inclinação do piso, que parece ser um problema muito simples, que seria esse caimento inadequado do piso, porém, esse problema pode gerar uma dor de cabeça muito grande para o autor. Então, isso acontece, esse problema acontece quando o profissional que vai executar esse piso, ele não observa a construção, durante a construção, o caimento adequado do piso. Isso vai fazer com que, então, ocorra o acúmulo de dejeto ou da parte líquida em algumas regiões do pão. E quando a gente tem, por exemplo, a gente pode observar nessa foto da direita, pilares metálicos nessas regiões podem vir, então, iniciar um processo de corrosão devido ao contato dessas estruturas metálicas com essa parte mais úmida. Também alguns problemas relacionados à fissura ou fissuras em alvenaria, então a gente pode observar, é comum a gente observar isso. Então, essas fissuras surgem quando a força do material é maior que sua capacidade e resistência, e as aberturas são formas de aliviar essas tensões. Então, quando essas aberturas na alvenaria aparecem, justamente para aliviar as tensões internas do material. Então, dessa forma, quanto maior a restrição em relação ao movimento dessa estrutura, maior vai ser, então, o aparecimento dessas fissuras. Então, quando essas fissuras aparecem de forma constante em diferentes pontos de uma instalação, isso deve ser observado por um profissional para que esse problema seja minimizado. Problemas também podem ser observados nos pilares, em comum, por exemplo, aparecimento de fissura, aparecimento de trincas, existe uma diferença entre fissura e trinca, principalmente em relação ao grau de abertura dessas duas. A fissura seria uma abertura mais estreita, a trinca um pouco maior, e também temos a corrosão da armadura de ferro e o desprendimento de parte do concreto desses pilares. Então, isso é algo que deve ser muito bem observado, analisado, e o aparecimento de trincas, fissuras em pilares deve ser chamado um profissional habilitado de forma mais rápida possível para que ele possa interromper essa anomalia. aqui um exemplo também, onde a maioria das vezes a gente observa fissuras em pilares, e a gente observa que o produtor, normalmente, ele tenta resolver o problema com as próprias mãos, utilizando, normalmente, técnicas e materiais de forma inadequada. Então, com isso, pode ocorrer, então, um aumento, ou agravar o problema que está ali presente, nessa estrutura, podendo, então, piorar ainda mais o problema. Então, nesse caso, uma estrutura, ela começou a aparecer trincas, fissuras, deve-se contratar, procurar um profissional para que ele possa, então, aplicar as técnicas, os materiais mais adequados para corrigir essa anomalia. É um exemplo clássico desse galpão, nesse galpão, onde o beiral, a estrutura do telhado foi mal dimensionado, e um vento forte veio e acabou retorcendo toda a estrutura do telhado. Então, é um exemplo clássico também de um mal dimensionamento, provavelmente, para uma pessoa que não era habilitada para fazer esse tipo de projeto. Também temos, a gente observa também muito problema com, devido às condições climáticas, a questão, a gente tem que observar aqui, principalmente estruturas metálicas, que são estruturas mais leves do que as de concreto ou de madeira, por exemplo, o efeito do vento nessa estrutura, elas têm que ter uma atenção especial, porque são estruturas, como eu falei, estruturas muito leves, e elas podem ter algum problema, algum problema, devido ao excesso de vento, dependendo da região onde ela for construída. Só para a gente ter uma ideia, quando o vento passa pela uma edificação, existem duas forças, uma força que puxa o telhado para baixo, e uma força que puxa o telhado para cima. Essa força que puxa o telhado para baixo, no sentido do solo, é uma força que, normalmente, ela danifica as telhas maiores, as telhas metálicas, que nós utilizamos nos galpões. Agora, a força que empurra o telhado para cima, que a gente chama força de sucção, na verdade, é uma sucção que faz um telhado, ela normalmente não é considerada nos projetos de instalações, e ela tem uma força, uma ordem de 30 quilos por metro quadrado, ou seja, a cada um metro quadrado que eu tenho de telhado, eu tenho aí uma força de 30 kgf puxando meu telhado para cima. Então, uma analogia bem rápida, bem simples, um galpão compost pine para 140 vacas, ele vai ter aproximadamente um telhado de 2 mil metros quadrados, a força de sucção em todo esse telhado será de aproximadamente 60 mil kgf. É uma força muito grande e, normalmente, ele não é considerado nos projetos. Por isso que a gente observa, por exemplo, nessa foto de um telhado, de uma estrutura com um telhado de lona, onde um vento forte passou e acabou arrastando tudo. Para evitar esse tipo de problema, normalmente, pode utilizar, então, os quebra-ventos, que são estruturas naturais ou artificiais utilizadas para minimizar os efeitos do vento. Materiais de construção também, eles devem ter cuidado, principalmente, no armazenamento, nos equipamentos que serão utilizados para misturar esses materiais. E um outro ponto importante também, que deve ser observado, principalmente, nas fazendas, é com a qualidade da água. Então, a água, ela é um elemento que é bastante utilizado, principalmente, em argamassa e concreto. A água, ela deve ser uma água sem pureza, uma água que deve ter uma certa qualidade química para que a homogeneidade da mistura, o tempo de pega desse concreto, ele não venha a se alterar devido à baixa qualidade da água. O problema também com acabamento, então, principalmente, acabamento de piso, a gente pode observar, por exemplo, nessa porta da esquerda, o piso com acabamento muito ruim, uma superfície muito áspera, isso pode aumentar o desgaste excessivo dos cáticos animais. Um detalhe simples, por exemplo, utilizar lona plástica embaixo de um piso evita que o concreto perca água para o solo, e isso também vai evitar o aparecimento de trincas e fissuras. E, por último, o problema de corrosão, que é muito comum nos galpões. Então, a corrosão, querendo, nada mais é do que uma degradação espontânea e irreversível nas estruturas metálicas. E essa degradação, ela vai ocasionar, então, a perda das propriedades mecânicas, como resistência, elasticidade, da estrutura metálica. A gente pode observar nessa foto da esquerda, que a gente, onde está iniciando o processo de corrosão no pilar metálico, na foto da direita, já uma estrutura metálica aí presente no corredor de alimentação, já com grau de corrosão já mais elevado. A gente observa também corrosão na estrutura do telhado. E aqui um exemplo, talvez mais, onde os pilares, a base dos pilares dessas estruturas sofreram um processo de corrosão e um vento veio, acabou derrubando essas estruturas, vindo aí a matar diversas vacas. Então, numa situação como dependendo do produtor, ele pode vir a perder tudo que ele tinha nessas vacas de maior produção, porque justamente ele não observou um detalhe simples que era esse grau de corrosão, e não se preocupou em tentar corrigir esse problema. E uma solução para isso seria, então, pintar estruturas metálicas com tinta apropriada e, quando puder, proteger, pelo menos a um metro de altura os pilares metálicos com uma superfície de concreto. Para concluir, uma mensagem que eu gostaria de deixar para o produtor é que ele deve fazer um projeto sempre observando alguns elementos como o local, a escolha do local onde será construído, orientação da instalação, alguns critérios relacionados à movimentação de terra, as fundações, enfim, pensar todos esses parâmetros para que o projeto esteja o menor custo possível, seja mais funcional possível também, negligenciar o projeto pode colocar em risco a segurança do rebanho das pessoas, trazendo aí problemas na ordem judicial para o produtor, e sempre contratar um profissional habilitado para a elaboração do projeto. Então, eu gostaria de agradecer a todos pela atenção, estou aberto às perguntas, demais questionamentos, vou deixar meu e-mail aí caso alguém tenha alguma dúvida mais particular. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.